O Aulão de Ritmos de Carnaval movimentou esse grupo no Largo da Liberdade. Esse tipo de aula proporciona muita diversão e integração entre os participantes, tudo aliado da promoção à saúde e à qualidade de vida. Por que a dança faz bem pra gente? Trabalha a coordenação motora, a lateralidade, a parte respiratória, trabalha também a parte de memória, pra quem tem dificuldade. Libera as energias, põe pra cima e vem brincar, vem se divertir, faz muita amizade. Tipo, quando eu comecei não conhecia muita... ninguém, na verdade, né? Aí agora a gente chega aqui e tá em casa, todo mundo se abraçando, todo mundo pulando, suando, gastando energia, sendo feliz. Teve quem usou acessórios bem coloridos durante a aula. Viveu a influência das festas carnavalescas. Como sabemos, em muitas regiões do país, a festa é uma das mais tradicionais. Conta com trios elétricos, embalados por músicas dançantes, em especial o axé. Sabemos que o carnaval é uma festa que nos remete à alegria. E a aula proporcionou tudo isso, além de queimar calorias. E juntou o Body Combat. É uma aula que combina diversos movimentos. É uma aula de ginástica, né? Que ela simula os movimentos das lutas. Karatê, taekwondo, boxe, muay thai. E a gente faz isso de uma forma divertida nas salas de academia, nas salas de ginás. O propósito foi estimular a prática de atividades físicas entre o público de todas as idades. A gente tenta atender todos os níveis de condicionamento, né? Então, desde a tiazinha lá que não faz nada, que quer vir se divertir, até aquela pessoa que já treina com condicionamento físico elevado. A gente tenta sempre trabalhar com esses públicos, né? Sempre dando opção de movimento. A música, o ritmo é um só. A gente tenta controlar a intensidade de cada um. A atividade foi promovida pela Secretaria de Esportes e parceiros de Pato Branco. A atividade foi promovida pela Secretaria de Esportes e parceiros de Pato Branco. A atividade foi promovida pela Secretaria de Esportes e parceiros de Pato Branco. A atividade foi promovida pela Secretaria de Esportes e parceiros de Pato Branco. A atividade foi promovida pela Secretaria de Esportes e parceiros de Pato Branco. A atividade foi promovida pela Secretaria de Esportes e parceiros de Pato Branco. A atividade foi promovida pela Secretaria de Esportes e parceiros de Pato Branco. A atividade foi promovida pela Secretaria de Esportes e parceiros de Pato Branco.